Liverpool que vem de uma vitória por 3 a 0 frente ao Bournemouth para o campeonato depois de ter ido a Milão derrotar o AC Milan por 3 a 1 no arranque da Liga dos Campeões mais periclitante tem sido ir a jogo como titular e será sem dúvida uma grande mais-valia já se joga então em Hanfield, a bola entra aqui em Tsimikas o internacional grego número 13 é o japonês indo a defesa do West Ham aí a insistência dos Reds, o neerlandês Somerville e agora espaço para Curtis Jones de pé esquerdo a colocar a bola na frente tem que libertá-lo entrega no entanto a bola até quando sai João Gomes para Adelaide lá no corredor direito bola volta no entanto aqui ao meio para metral esquerdo falta, falta cometida sobre metral para a capa do West Hamionete cedo a bola tensa e corte de Somerville é impressionante a forma como o neerlandês a procurar quase sempre os corredores laterais hora por Gapco, hora por Chiesa é o Liverpool a defender o seu título conquistado na última temporada tentativa de Handel mas consegue o West Ham sair e o corte de peito agora entrega mal, tenta aproveitar Darwin mas as coisas não estão a sair a de Joe Gomes vem Handel bola bem, bem batida da Cresswell atenção West Ham pode marcar West Ham e a bola entra a bola entra ao minuto 21 está feito o primeiro golo em Anfield e é para o West Ham United o Edson Alvarez ainda estará a perguntar foi o que marquei não tenho a certeza mas agora consegue recuperar o corte de Jones Endo pesamento de Gapco remate de primeira de Chiesa é o golo do Jota aparece Diogo Jota para fazer o golo do empate em Anfield deixaram escapar o Gapco cada bola é Endo Galvani is in Anfield Timikas Endo para a Kwanza este é Endo mais uma vez Carty Jones tentar trabalhar o lance o Liverpool Endo bem, bem por parte do West Ham United muito tempo guarda-redes polaco Endo o japonês é terrível uma formiguinha que anda ali pela porta londrina do West Ham Darwin atenção atenção a Kiesa novamente a Darwin mais um bonito pois Kiesa não consegue entrar não parece ou parece ela regressa ao meio para Endo Carty Jones Endo agora sim agora pode o Liverpool jogar para a frente outro tipo de argumentos ela vem bem puxadinha foi lá nas alturas também depois o remate de longe Carty Jones começamento de bom ui falhou o Kwanza mais uma vez já há bocado tínhamos referido que isto não está a correr nada bem para o central do Liverpool 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 que ela está junto à bolinha é precisamente o Diogo Jota com o Bradley já a tocar a bola para o japonês Endo novamente Bradley para lá ir parar ali na zona de Edson Alvarez Curtis arranca Curtis atenção pode ser o golo K2 2 a 1 e 2 do Diogo Jota Liverpool consegue revir a volta no marcador Diogo Jota é o homem da noite bateu no braço o braço estava alinhado com o corpo e só depois chegam e há mais uma queda e há dois sem três três momentos de protesto Owen apareceu vindo do nada o japonês Endo ainda Summerville tentativa de remate já se deram um hábito os homens do West Ham protestarem Curtis Endo dos treinadores melhor dizendo são este Michael Antonio tentativa de um dos homens que é marcado individualmente é o Michael Antonio este recebe agora a bola o jogador do West Ham a perder muitas bolas o Liverpool Cresswell tanto lá era Michael Antonio este é Endo Paqueta tenta sair dali Paqueta a ser carregado ninguém concorda com as decisões do árbitro nem de um lado nem do outro grande passo da sala atenção a Bradley o cruzamento grande defesa recarga golo Sama a fazer o 3 a 1 para o Liverpool grande desenho ofensivo dos Reds não foi a primeira porque Fabianski safou Endo McAllister lá vai remate de McAllister grande defesa espetáculo Fabianski a medida do possível o facto de estar com 10 um dos homens que sai é o japonês Endo o nirlandês vai tentar o gol e consegue golaço de Gakpo mais do que merecido por aquilo que ele fez até agora que tiraço bem jogado mais uma mais uma de Gakpo e gol 5 a 1 para o Liverpool nem de propósito nem de propósito é o mesmo resultado do ano passado falta falta cometida sobre o Uruguai e o árbitro manda toda a gente